1976 Viva Cartola O mundo é um moinho Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a sua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões à pó Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares tais à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Presta atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida E em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões à pó Presta atenção, querida Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares tais à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés Viva Cartola